Tá chegando o final de semana, quem não gosta daquela maionese caseira, né? Gostosa, que todo mundo faz em casa. E geralmente a gente faz assim, né? Faz com a batatinha cozida, uma maionese, ervilha, milho. E se sobra um dinheirinho, a gente bota um palmito. Que é bom, né? Palmito é bom, né? Mas você tem que tomar cuidado onde é que você vai comprar, tá? Você vai ver agora que três pessoas foram presas em flagrante aqui em São Paulo por venda ilegal de palmito Jussara. É o mais conhecido, que todo mundo gosta. Quase uma tonelada de palmito foi encontrada no depósito clandestino. E sabe quem denunciou a Record? Vamos acompanhar. 800 quilos de palmito foram apreendidos neste depósito clandestino na zona norte de São Paulo. O produto é do tipo Jussara, natural da Mata Atlântica, que é protegida por lei. Foram aplicadas multas do valor de quase um milhão de reais por crime ambiental. Três donos do depósito foram presos em flagrante. Um deles tentou resistir à prisão e foi algemado. Os acusados fazem parte da mesma rede criminosa denunciada pelo jornalismo da Record no mês passado. A reportagem mostrou a retirada ilegal de palmito Jussara de Santa Catarina e a venda clandestina em São Paulo. Além do crime ambiental, os acusados vão responder ainda por crime fiscal e contra a saúde pública. É verdade, gente. Você vai lá, você não acondiciona isso no local ideal. Se eles não fazem toda a esterilização do palmito antes de botar no vidro, isso pode dar um montão de doença. O tal do botulisco que pode até matar. Não é porque ele está bonitinho no vidro, ele está branquinho, Juliano. Não é por isso que você pode comprar não, tá? Não é por isso que você pode comprar não, tá?